Aê, esse aqui é pro Bialzinho, tá ligado? Bialzinho ZS, porra, moleque é brabo mesmo na putaria Brabo, porra, é pra você balançar a raba, mulher, tá ligado? É assim, ó É Tremidão, Tremidão, Tremidão que essa poupança O beat é maneiro, chega teu bumbum balança O beat é maneiro, chega teu bumbum balança É Tremidão, Tremidão, Tremidão que essa poupança É Tremidão, Tremidão, Tremidão que essa poupança Esse é o DJ chulo que machuca essas meninas Com carinho nós bota nela desse jeito que elas pira Ela já tá muito louca, falou que tá indecisa Quando eu tiro ela pede que eu boto Quando eu boto ela pede que tira Quando eu tiro ela pede que eu boto Quando eu boto ela pede que tira Quando eu tiro ela pede que eu boto Quando eu boto ela pede que tira Esse é o DJ chulo que machuca essas meninas Quando eu tiro ela pede que eu boto Quando eu boto ela pede que tira Quando eu tiro ela pede que eu boto Quando eu boto ela pede que tira É um a zero pro DJ chulo, porra Respeita É Tremidão, Tremidão, Tremidão que essa poupança 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 Esse é o DJ chulo que machuca essas meninas Com carinho nós bota nela desse jeito que elas poupam Ela já tá muito louca, falou que tá indecisa Quando eu tiro ela pede que eu boto Quando eu boto ela pede que tira Esse é o DJ chulo que machuca essas meninas Quando eu tiro ela pede que eu boto Quando eu boto ela pede que tira Quando eu tiro ela pede que eu boto Quando eu boto ela pede que tira É 1 a 0 pro DJ chulo, porra Respeita Ante, Tremidão